Salve rapaziada do canal Já tô aqui no aeroporto Partindo pra São Paulo Tô andando aqui, não sei pra onde que eu tô Achei que eu tenho que seguir reto Terminal 2 Salve, salve galera do canal Devão do Corte Aqui fala mais uma vez, sou eu mesmo Devão do Corte na voz Então rapaziada Isso aqui é um vídeo de um workshop que eu fiz aí em São Paulo Vou tá filmando um pouquinho Quando eu sair de casa Não, na verdade quando eu já cheguei lá no aeroporto Filmei um pouquinho lá Filmei os partidos, chegando O workshop lotou, graças a Deus Só eu, só Devão do Corte Teve nada além mais que isso Só Devão do Corte Então você quer contratar o workshop do Devão do Corte E acha que não vale a pena ver esse vídeo até o final Graças a Deus Lotou, não podia mais entrar ninguém Porque a sala não suportava mais pessoas Próxima parada agora Bero Lisonte Conto com a ajuda de vocês Curte, comenta, compartilha Quem não é inscrito no canal, se inscreve Quem já é inscrito aí, se inscreve de novo Ativa o sininho E quem não me tem no Facebook Não vem só pra barbeiro Me segue lá Devão do Corte Também queria agradecer aqui A BW Cosméticos Por esse presentão aí Valeu aí toda a galera aí da BDAD Minha espumadinha Uma parada pra tratar toda a minha barba E agradecer o amigo também Que me dê esse presente aqui Um pole De coração Vou guardar quando o meu cenáriozinho estiver pronto já Vou tá botando lá no cenário lá Pra mim tá gravando o vídeo pra vocês Então é isso então rapaziada Agradecer aí todo mundo A força que vocês me dão Se não fosse vocês Eu não ia tá Vivendo esse momento aí da minha vida E tem muita coisa vindo aí no canal Muita coisa boa E só que eu tenho a falar É obrigado Só isso só É isso Tamo junto Valeu Até a próxima Esquecemos já também Agradecer a Lorde por seus barbes aí Por Por tá me dando essa oportunidade aí E avisar a rapaziada aí de São Paulo Que breve nós estamos voltando de novo Na Lorde Mais uma vez Valeu Hamilton Tamo junto Ele só vem do devão do corte Valeu Partindo agora Por todo o embarque Tudo certinho Tamo chegando em São Paulo Deus abençoe Que é tudo certo E é isso Já fui pra lá Já fui pra cá Agora eu vou ter que achar O bagulho lá Bem chegando Rapaziada do meu canal Tô aqui mais tranquilo Agora já cheguei Já tinha que chegar Acho que tá tudo certo É isso Sei Eu espero que você conhece Eu espero que você conhece O que você está buscando Eu espero que você conhece Trust me, I don't want to feel no more Cause I don't want to feel no more ó meu Deus, é que é bom o seu score então olha como é que é de São Paulo e aí, é um moleque do Rio e aí, é bastante então, obrigado vamos só ver rapaziada tá aí ó, como é que tá? ó meu Deus é um moleque ó meu Deus ó 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 Tchau. 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 Então é isso família. Graças a Deus. Mais um dia concluído. Tá eu aqui, meu parceiro Hamilton. O bravo da Lardy Barbies. É esse aqui que é o cara aqui que trouxe o The Roll do Corte pela primeira vez em São Paulo. Agora tô podendo agradecer pessoalmente. Tem alguma coisa a falar ou tá tímido? Aí galera, é o seguinte. Vou tentar falar com vocês e dirigir ao mesmo tempo. Não faço isso. Não faço isso no carro de vocês. Mas olha só. Primeira vez aqui em São Paulo. Super Workshop. Mandou bem pra caramba. A galera saiu daqui sorrindo. Aprenderam muito. E outra, hein? Daí vamos voltar pra São Paulo. Procurso de aperfeiçoamento, hein? Vocês não podem perder, hein? Agora, falando do trampo. Sem palavras. Vocês são testemunha do trampo dele na internet. No YouTube. O cara bomba. O cara é muito bom. E assim, não tem o que eu falar. Show de bola. Então, valeu Hamilton. Valeu todo mundo do YouTube. Agradecer a todo mundo aí que me ajuda aí. Sem vocês nada de ser é possível. Se eu tô aqui hoje é graças a vocês. A cada um que dá o like aí. A cada um que dá a sua visualização. A cada um que dá o seu elogio. Então é isso, rapaziada. Finalizar o vídeo do jeito certo. Como eu sempre digo. Tem mais deu pra dar do que o diabo pra tirar. Tchau, tchau.